A beira A canção em cada gesto Eita mãe, dá-se a fome Cara, ele é muito um bizarro O bicho não pode ser nadadinho Vai embora Tem que ter cuidado Não Não Camila Ele te morde, claro Ele é selvagem Na minha casa tem patinho Lá na roça Onde? Vitória, Espírito Santo Ah, ok Lá tem patinho É Ó